Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados de Estado, Srs. Deputados. Eu fico bastante satisfeito quando o PSA vem falar em água, porque dos 240 milhões de euros inscritos no PRR, executou apenas 5%. E fico estupefacto quando ainda para mais vem falar em drapes, quando foi decisão sua deslocá-las para as CCDRs, contribuindo assim para o desmantelamento do Ministério. Tem que haver mais decoro e mais respeito pelos agricultores. Eu não peço por nós, peço pelos agricultores. Sr. Ministro, estou a falar, agradecia que me deixassem continuar, por favor. Sr. Ministro, agradeço-lhe a forma como descreveu o atual cenário da agricultura, que deve ser vista pelo Governo cada vez mais como uma atividade estratégica e considerada fundamental para a nossa soberania. Aplaudimos também, Sr. Ministro e Srs. Secretários de Estado, desde já toda a vossa disponibilidade em reunirem com os agentes do setor e de apresentarem, acima de tudo, soluções para os problemas identificados. A herança que receberam é muito pesada. Mas o vosso empenho, a vossa competência e espírito de sacrifício, todos estes fatores têm permitido dobrar este cabo bujador. Deve evidenciar também o programa de Governo que define uma estratégia coesa e sustentável para a agricultura, pescas e floresta. Hoje os agricultores e os pescadores sentem previsibilidade e voltaram a acreditar no Ministério da Agricultura e das Pescas. Muito obrigado a todos pela restituição da confiança e pelo mundo rural deixar de ser um palavrão para este Governo. Queria falar-lhe do PEPAC. Sr. Ministro, Srs. Secretários de Estado, saudamos a posição dos senhores em rever este plano estratégico negociado na anterior legislatura e que apesar da Sra. Ministra, na altura, tê-lo evocado como o primeiro a ser entregue na Comissão Europeia, como se fosse um grande mérito, levam-nos a aplicar a sabedoria popular que nos diz de prece e bem não tem quem. A nossa questão prende-se com a calendarização e com a forma como serão agilizados os processos de submissão dos pedidos de pagamento, controlo e desbloqueio de verbas, que medidas destacam como inovadoras para o setor ou que instrumentos serão utilizados e de que forma irá ser assegurado que o jovem agricultor é mesmo um jovem agricultor. Falamos agora de regadio e onde o desígnio nacional da água recebe todo o nosso respeito. A água une-nos e torna-nos mais iguais devido às medidas tomadas no setor de assegurar o acesso à água e ao uso eficiente por todos os cidadãos. Quanto ao Plano Nacional de Regadios, que instrumentos já foram identificados e quando se iniciará a operacionalização? Senhor Ministro, a agricultura de Sequeiro é para nós uma enorme preocupação e deve ser considerada uma prioridade a área semeada como cereais, cereais, preganosos, estou a falar de trigo, centeio, aveia, cevada ou tritical, sofreu uma diminuição substancial acima de 70% desde 1986. Trago aqui uma questão que pode vir a ajudar a suster esta tendência. A portaria 123-2021 no artigo 4 prevê reconhecer os agrupamentos como produtores multiprodutos. Mediante alguns critérios, permitindo assim a certificação de culturas, promovendo a sua valorização e a respectiva motivação para produzir cereais, obtendo essa certificação, podem compensar, de alguma forma, a perda de rendimento resultante das zonas de proteção. Uma das formas para proceder a este reconhecimento é através dos territórios vulneráveis, que são inexistentes, de acordo com a portaria, pasme-se, no outrora celeiro da nação, o Alentejo. De forma a compensar melhor os agricultores pelo seu contributo ambiental, por um lado, e incentivar consequentemente a produção de cereais, por outro, que possibilidade existe em declarar territórios vulneráveis, alterando ou fazendo uma adenda à portaria, por exemplo, aqueles que tiverem como condicionantes a rede de natura, as zonas de proteção especial, ou as reservas da biosfera. Muito obrigado. Obrigada.